eu vou mostrar aqui um modo modo de enxerto no pé da pitaia fazer um enxerto aqui conforme eu aprendi também nas pesquisas né então eu vou aprendendo vou passando pra vocês então aqui aquele que não conhece né então é eu assisti um canal do salada né salada e ele tava ensinando a fazer e eu tô fazendo aqui nas minhas pitaia também e tá dando bem certo então vou mostrar pra vocês aqui como que é feito esse sistema aqui ó essa aqui é uma pitaia uma pitaia da polpa branca essa pitaia eu tenho bastante dela aqui e eu tenho aquela da nicarágua que é a gigante da nicarágua e eu quero fazer um enxerto aqui nesse pé que é para ela produzir mais rápido então eu vou fazer aqui o sistema e eu aprendi né então aqui ó não pegar esse cladódio e aqui nós vamos torcer torcer ele bem aí ele saiu e ficou só a ponteira aqui ó só esse galinho dele aqui agora eu vou pegar um cladódio aqui embaixo da da nicarágua para enxerto aqui nesse 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 ponto aqui então vamos lá que eu pegar um cladódio da nicarágua para poder enxerto aí aqui eu tenho esse aqui que é da nicarágua eu vou tirar esse cladódio para poder fazer o enxerto lá na retiramos ele daqui e agora ele vai lá para a branca para poder fazer esse enxerto lá e agora nós vamos fazer um enxerto aqui ó fazer ela aqui agora nós vamos amarrar amarrar aqui para que ela possa firmar aqui e assim sair a gigante da nicarágua aqui eu pegar lá a fita para poder amarrar e aí 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 Vou deixar ela aí pra ela poder firmar aí nesse galho e formar essa copa aí.